O Centro Pompidou Tem desde fovismo, cubismo, dadaísmo, tem expressionismo, arte contemporânea, enfim, muito rico aí vocês acham obras de Giacometti, o gênio suíço da escultura. Tem Picasso, tem Jean do Buffet, tem também o meu preferido aqui, é o Kandinsky, tá? Então vale a pena conhecer, museu muito legal, tem uma livraria e segundo o Renzo Piano, o arquiteto falou, isso não era para ser um prédio, isso é para ser uma cidade, porque tem um restaurante no topo com uma vista muito bonita de Paris, e tem uma biblioteca Kandinsky também. Então vale a pena conhecer, fica um lugar aqui muito interessante, um bairro aqui, Le Halles, Marais de Paris. E é isso aí, vou deixá-los com uma música francesa para celebrar tudo isso, uma música muito conhecida aqui. Aqui quem fala alemão, repórter corredor, correspondente internacional. Ela dizia que já costumava avisar tudo isso, muito rico Já costumava melhor, estão muito loucas, tem seguinte assust sendiri, e ficou muito louco. Ela dizia que já corredor dizia que já corredor tem longe, O que quale tem mais espera? Eu só a sempre teve? Você já é otICA, é muito racional, esse fato? É profundo nah para ver se manifestar tudo isso não é. Ela dizia que já vivida ele, é tire 처음 t sozinha? Ela não acreditou mais no soleil, nem no silêncio da igreja. E mesmo minha sorpresa lhe fazia peur. Foi o hiver no fundo do meu coração. Ela assuramente rejoua o céu. Ela brilha ao lado do soleil, como as notícias. Mas se, desde esta noite, eu pleuro, é que faz fio no fundo do meu coração. O vento nunca foi mais frio, as flui mais violentas do que esta noite. O dia de seus ventas, o dia em que ela é feia o fogo. Daqui a façada de seus olhos, em um luz azul, ela dizia que viver era cruel. Ela não acreditou mais no soleil, nem no silêncio da igreja. E mesmo minha sorpresa lhe fazia peur. Foi o hiver no fundo do meu coração. Ela assuramente rejoua o céu. Ela brilha ao lado do soleil, como as notícias. Mas se, desde esta noite, eu pleuro, é que faz fio no fundo do meu coração. Tchau. Tchau. Tchau.